O meu número 7 não, Marcelo? Aí que você tá tirando é aquela base, né? É. Essa base já tem pronta? Não, faz o que? Básico pra todos esses. A gente trabalha com o pó da Nutri, que é muito bom. Às vezes em outras empresas, até em maiores, mas nos restos não dá o saborzinho da outra vez. Pode ver que a gente tá assim. Mas ela tá fazendo um pouco desligada quando eu tô usando, né? Acho que tá um pouquinho. Vai pro jeito que a gente tá fazendo pra fazer. Quando o produto é bom, tá seguindo pra carona, né? Essa não. Vai pra cima. A ideia antes de chegar nesse ponto, de qualquer maneira que eu tô fazendo isso, né? Eu fiz isso de tudo. Aqui vai a água. Aí você põe toda a receita aqui. Liga a máquina. Ela vai dissolver todos os sócios. Vai aquecer. Vai esfriar. Passem os ovos devagar. Aqui não tem essa temperatura agitando. Aí as moléculas vão sempre parando. Vai com a comida. No mínimo, seis horas. Fica aqui. Põe seis horas de maturada. Já é. Já é pronto com a produção. Olha o sorvete saindo. Não. Viu? 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 Vami? Olha que bonito. Viu? Aí já vai pra geladeira. Beleza Tá feito o sorvete Agora eu deito ainda Que sabor é esse que eu fechei? Qual a durabilidade desse sorvete, chefe? Seguramente 90 dias 90 dias É bem mais baixo que dos sorvetes industrializados Justamente porque não tem conservantes, né? Certamente E Marcelo, também faz com calda de fruta Que é preparada aqui, não é isso? A maioria das coisas é preparada Eu levei ontem o de maracujá Estava maravilhoso Bastante calda É É Estava maravilhoso Estava maravilhoso Estava maravilhoso Estava maravilhoso Estava maravilhoso Estava maravilhoso Estava maravilhoso